Multiplexagem. O nome é complicado e a função que esse sistema desempenha também é. Essa tecnologia veio para diminuir a quantidade de cabos que atuam dentro do seu carro. A multiplexagem é uma rede de comunicação entre os mais diferentes tipos de centrais de dados que existem no automóvel. Por causa dela, foi possível aumentar os espaços internos do veículo e criar modelos mais modernos. A multiplexagem, basicamente, é a capacidade de transmitir vários dados entre diversos equipamentos por um só canal de comunicação. Resumindo, basicamente, num veículo, por apenas dois fios, ela é capaz de se comunicar com vários equipamentos do carro, vários calculadores. Como, hoje em dia, os carros têm muitos equipamentos, muitos calculadores, tem calculador do airbag, ABS e de injeção, então, todos esses equipamentos, eles se comunicam entre si, que eles precisam de informações deles, se comunicar entre eles. Então, eles se comunicam apenas pelo único fio, que é o chamado bus, que é o da rede van ou cam. O que de melhor a multiplexagem do veículo fez foi diminuir o custo na fabricação, que resultou em preços menores na hora da venda na concessionária. Além disso, o sistema garante maior segurança aos veículos. No modo geral, um carro que pega mil metros de fio, com a rede multiplexada, ele passa a pegar 700 metros. Então, isso é um custo, um baixo custo na fabricação do veículo. Com certeza, isso vai refletir na compra do veículo, na venda também, do consumidor final. Isso deixa o veículo mais seguro? Com certeza, ele vai deixar o veículo mais seguro, porque ao invés de ter esse emaranhado de fio, vai acabar, a rede multiplexada chegou para acabar com isso. Ela chegou mesmo para transmitir e ela vai poder fazer isso apenas pelo único só canal. Música 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 Música